Olá, aqui é o Smile, e aí inscritos do Problems, o Problems não sabe desse vídeo, nesse momento eu tô vigiando ele, olha o Problems ali, eu tô infiltrado na casa dele sem ele saber, legal, consegui entrar na casa do Problems, eu não acredito, eu não acredito nisso, eu tô na casa de um youtuber, de novo, eu adoro vigiar youtubers. Sim, claro, por que não, chique, vamos cara, vim cá pro castelo. Ele gravando seus vídeos, você deve estar se perguntando, Smile, o que você tá fazendo aí, e o que você quer? Na verdade, eu já vigio youtubers há algum tempo, comecei vigiando o youtuber Xinglao do canal Bowers. Na verdade, eu tô morando com o Xinglao, mas é claro que sei o Xinglao saber, eu vigio ele todos os dias. O Xinglao tá gravando, eu sou do mal? Não. Eu apenas quero ter o Xinglao em toda a sua vida só pra mim. Eu esperei o Xinglao sair de perto do seu computador, e botei o Filas do Smile, onde agora, ele será o único que não vai ver as minhas postagens aqui. E agora, o canal dele é todo do Smile, e o Xinglao é todo o presente meu. Mas eu tô satisfeito? Não. Eu quero aumentar a minha coleção de youtubers. Então, quando o Xinglao foi no show do Problems, eu me infiltrei. E eu coloquei o pendrive do Smile no computador do canal. Então sim, o Problems tá na minha mira. O Problems até comprou uma fantasia e fingiu ser o Smile. Mas é lógico que eu não sou o Problems, senão nada disso faria sentido. Eu nunca vou revelar a minha identidade. Então, mantenha silêncio. E não fale pro Problems que eu tô aqui. Porque se você fizer isso, o Smile vai ficar irritado. E quando o Smile fica irritado, nada de boa acontece. Sorria! O meu plano tá quase completo. Vamos ouvir uma música. Problems. Essa é a turma do Problems. Problems. Essa é a turma do Problems. Oi, Problems. Ok. Sorria! 2022 2021 2021 2021 2021